... Sei lá, tá no bolso Não Vou botar uma cordinha aqui pra nós Vou botar uma cordinha aqui Vamos apoiar nela ... ... ... ... ... ... ... ... É não, a gente mexe com tubulação de água Quando eles olham lá Olha lá os meninos da Caesb subindo lá Pra ver a tubulação da água O uniforme azul da Caesb ... O que é isso? Eu já tinha ferido ela 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 Eu já tinha ferido ela